Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Para nós é um privilégio estar com você novamente, de poder estudar a Palavra de Deus, entender o que Deus quer para nós, estarmos acompanhando os acontecimentos dos últimos dias e estarmos envolvidos nesses acontecimentos como vitoriosos, como vencedores. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe e que nos ajude? Vamos orar! Misericordioso Deus e Pai, bendito e glorioso seja o Teu nome, pela oportunidade que temos de ter o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, como nosso Redentor. Queremos, Pai de amor, que este Redentor esteja conosco todos os dias em nossas ações, nossa maneira de escolher e nossas decisões. Por isso te pedimos que agora o Espírito Santo venha nos ensinar a Palavra, para que possamos obedecer e estarmos contigo um dia, quando Jesus Cristo voltar. Em nome dEle, que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, é que rogamos e agradecemos. Amém! Queridos, nós estamos fazendo uma excursão pela Palavra de Deus. A começar pelo livro de Daniel, você se lembra? Lembra que é o nosso livro tema? Já estudamos o livro de Apocalipse numa outra série. Agora estamos estudando o livro de Daniel e já estamos no capítulo 10. Mas o que foi que nós vimos desde o princípio? Abra a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, e nós precisamos relembrar o que vimos. Porque nós não tínhamos condição de entender o livro de Daniel sem ter entendido o porquê das coisas. Por que chegou até ali? Por que as coisas foram desta maneira? Só compreende as profecias quem entende o passado. Porque as profecias foram dadas para quem compreende a vontade do Senhor. Entendeu? Para quem está de acordo, compreendendo o que vai dentro da Palavra de Deus. Nós estudamos nos nossos primeiros estudos, como foi que o pecado iniciou no céu com Lúcifer e como transladou-se para a terra. E Jesus veio até aqui e resolveu o problema do pecado. E tomou a humanidade para si. Resolveu o problema do pecado. Mas infelizmente Satanás continua enganando multidões e multidões com ensinamentos errados. Com maneira errada de viver. E muitas pessoas escolhem fazer o errado. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E então tornaram-se escravos da Babilônia. Que é o que nós estamos vendo aqui em Daniel 1. Se tornaram escravos. Só que Daniel e seus companheiros permaneceram fiéis. Você se lembra do capítulo 1 de Daniel? Fieis. Lembra da alimentação que ele possuía? E o Senhor Deus o abençoou por essa escolha? Ele era vegetariano. Você entende? Isso era uma coisa muito séria. Ele e seus amigos. Isso é muito bom observar. No capítulo 2 nós vimos o sonho de Nabucodonosor. Onde ele sonhou com uma estátua. Lembra da estátua? Cabeça de ouro representando a Babilônia. Peito e braços de prata representando a Medopérsia. O quadril de bronze representando a Grécia. Pernas longas de ferro. Ferro firme representando Roma pagã. Ali nos pés parte de ferro e parte de barro. Era aqueles dez dedinhos representando os dez tribos bárbaras. Que foi dividido Roma. Lembra disso? Que hoje é Europa? Ótimo. Aquela estátua de Nabucodonosor demonstrava todos os reinos do mundo. No entanto o Senhor Deus ampliou um pouco mais nos outros capítulos para frente. No capítulo 3 nós vimos aquela situação da grande estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir. E quem não a adorasse foi lançado na fornalha de fogo ardente. Você está lembrado que os amigos de Daniel, aqueles três amigos, Misael, Ananias, os amigos dele se tornaram, e as Arias, se tornaram como o heróis desse momento, foram lançados na fornalha de fogo ardente e o Deus de Israel, o próprio Senhor Jesus Cristo, veio e esteve com eles dentro da fornalha e nem um pedacinho deles se queimou? Pois é, nosso Deus é assim. O capítulo 4 mostra o sonho de Nabucodonosor. 35 anos Deus tinha dado de prazo para aquele rei. 35 anos falando, mostrando e dando testemunho da vida de seus servos, Daniel e seus companheiros ali no meio dele, devia existir outras pessoas também. Mas a Bíblia cita estes. No entanto Nabucodonosor continuava imponente, continuava com a cabeça erguida demais. Queridos, essa coisa é muito séria. E então ele foi acometido de uma doença seríssima chamada licantropia. Ficou sete anos como um lobo. Você se lembra? Até que reconheceu que o Deus Altíssimo reina. No capítulo 5 de Daniel, nós estudamos a escrita na parede. Foi quando o reinado da Babilônia foi vencido pelo reinado da Medopérsia. Tem que ver esses detalhes, são muito interessantes. O capítulo 6, Daniel na cova dos leões. É uma historinha que as crianças gostam de saber, gostam de falar a respeito, mas na verdade ela possui uma lição muito grande para os adultos, para as pessoas nos últimos dias que serão provadas desta maneira. No entanto, no capítulo 7, que é um capítulo interessantíssimo, é o primeiro sonho de Daniel. Ele sonhou com quatro animais simbólicos. Lembra? O leão com asas, que é o mesmo que a cabeça de ouro, Babilônia. O urso com três costelas na boca, que é a Medopérsia. O leão com quatro cabeças e quatro asas, a Grécia. As quatro cabeças, os quatro generais de Alexandre. E também ali apareceu, você percebeu um detalhe interessante, um animal terrível e espantoso com dez chifres. Já viu um animal com dez chifres? Dez chifres. E no meio deles saiu um chifre robusto, que tinha olhos e que falava blasfêmias. Enquanto o Daniel estava observando aquele animal ali, com aqueles chifres e aquele chifre falando blasfêmias, ele foi levado a observar e olhar para o céu. Quando ele olhou para cima, ele viu o ancião de Dias, o nosso Deus Pai, sentado num trono, fazendo juízo, se movimentando com os livros na frente dele. Isso está em Daniel 7. Olhe bem, está mostrando o juízo, está mostrando o julgamento no céu. Abriram-se os livros e começou o juízo. E ele foi levado a ouvir novamente, depois do juízo, a voz deste chifre pequeno. Esses detalhes são muito importantes para que você possa observar. E então, depois que o chifre pequeno voltou a falar, o domínio foi tirado deste chifre pequeno e foi dado para o Filho do Altíssimo. E aqui, quando o anjo explica em Daniel 7, diz que este chifre pequeno mudou a lei de Deus, perseguiu o povo santo de Deus, mudou a verdade de Deus em mentira, blasfemou do nome do Senhor Deus. Este poder, com certeza absoluta, depois de Roma, foi Roma papal. Depois nós vimos em Daniel 12, Daniel 8, os detalhes, perdão, não 12, Daniel 8, os detalhes acerca do carneiro e do bode. Lembra? E o anjo falando exatamente que aquele carneiro, aquele carneiro que aparecia ali com dois chifres, eram os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo era da Grécia. Da própria boca do anjo foi dito, e declarando os reinos que viriam depois, que de um dos quatro chifres, veio o chifre pequeno, que blasfemou do nome de Deus, tirou o sacrifício contínuo. Só que em Daniel capítulo 8, aconteceu um outro detalhe. Apareceu, ampliou-se um pouco mais a profecia. Quando somos fiéis a alguma coisa, o Senhor Deus esclarece ainda muito mais. O que é que Deus esclarece? Queridos, Daniel, ele foi fiel ao que sabia, e Deus então expandiu o que ele entendia. Olha que interessante. Aqui em Daniel 8, o Senhor Deus deu uma data para ele. Uma data interessante, que era preciso que ele pensasse um pouco. Ele ficou ouvindo um anjo falar para o outro, até quando vai ficar sendo assolado o santuário de Deus? Até quando vai acontecer? Que época vai acontecer a purificação do santuário? E um anjo disse para o outro, até duas mil e trezentas tardes e manhãs. Em linguagem profética, uma tarde e uma manhã, ou seja, um dia completo é igual a um ano. Um dia na profecia é igual a um ano. Isso está lá em Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 6. Pode abrir a sua Bíblia e conferir se você é novo conosco. Se você veio a primeira vez, eu sei que alguns termos se tornam assim, parece que bastante surpreendentes, mas você pode entrar em contato conosco, e nós vamos falar com você, tá bem? Vamos passar essas informações. E ele não ficou entendendo aquela profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Quando chega no capítulo 9, ele ora nove anos depois, nove anos após Daniel 8. Daniel ainda estava estudando, tentando entender aquelas datas que o anjo havia dado ali no capítulo anterior, naquele sonho dele. E quando ele estava tentando entender, Gabriel vem ao encontro dele e diz, Eu vim te fazer entender a visão. Vim te fazer a parte que você não entendeu da visão. Que fantástico, não é? Nós estudamos também que nunca Jesus mudou a lei. Quanto é importante a lei de Deus para a terra, para o governo de Deus nessa terra, para o governo de Deus com o coração de seus filhos. Estudamos a verdade relacionada ao sábado, que o sábado nunca foi mudado. Estudamos a verdade relacionada ao domingo. Aonde vão as pessoas quando morrem? Você se lembra? Tudo isso já estudamos até agora. Hoje nós vamos ver o que é que está inscrito no capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo, eu sei que você está aberto. E vamos começar a ler. Ele é simples, mas cheio de significado. Diz o seguinte, No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsazar. Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Preste atenção. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Olha que maravilha. Continua. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. O que que Daniel fez por essas três semanas? Deu uma olhada. Naqueles dias, manjar desejável eu não comi. Nem carne alguma entrou em minha boca. Nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, eu estava às margens do rio Tigre. Olha o que que aconteceu então. Toda vez que você clamar ao Senhor, toda vez que você buscar a presença de Deus, Deus sempre vai atender. Deus tem três maneiras de atender. Sim, não ou espere. Depende da urgência e do plano de Deus para a sua vida e para a sua história. Aqui, olha o que aconteceu. Veja aqui no verso 5. Pode imaginar algo assim? Não é muito bonito? Olha que coisa linda. E por que que foi que Jesus não veio imediatamente falar com Daniel? Você sabe por quê? Dê uma olhadinha. Continue olhando. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois eu só, e tive aquela grande visão e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. Contudo, eu ouvi a voz de suas palavras. E ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o rosto em terra profundamente adormecido. Olha que coisa interessante. Quando Deus Eterno fala com uma pessoa, existem algumas características especiais que mostram que essa pessoa está em visão, que está sendo tomada por Deus. E nunca é como se vê hoje em dia. Há um desaparecimento da força física tomando por ela uma força sobrenatural. Há esse sentimento que Daniel está tendo aqui, da sublimidade de Deus, da presença e da santidade dele. Continua. Certa mão me tocou e fez com que eu me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse, Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, pus-me em pé tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa fantástica. Meu querido, se você está orando muito a Deus, se está buscando ao Senhor Deus dos exércitos, se está desejoso de algo especial relacionado a tua vida, em nome de Jesus não cesse de orar. Todo o que busca encontra, o que pede recebe, ao que bate é lhe aberto a porta do céu. Tenha certeza disso, o Senhor Deus está ouvindo você e a oração é resposta para todo o problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria do alto, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Não cesse de orar. Não é fantástico algo assim? Continue. Agora dê uma olhadinha, ele está dizendo, desde o princípio eu vim atender as tuas palavras. Agora continua o verso 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Interessante aqui. Veja anjos trabalhando aqui na terra, seres celestiais, trabalhando e se movimentando nas nações. Isso é sério. Isso não é brinquedo, isso é coisa muito séria. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual seria o assunto da visão? O assunto dessa visão e desse encontro aqui. De Daniel 10, verso 14, nos responde. Agora vim fazer-te conhecer e entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque esta visão é ainda para muitos dias. Que tal? Não é interessante isso? É muito bom você entender essa verdade. Veio porque Daniel queria entender. Veio porque era preciso, porque precisava compreender essas coisas. Falando comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então, uma como semelhança dos filhos de homens me tocou os lábios e abri a boca e disse a aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobre-me veio dores e não restou em mim força alguma. Essa é outra característica de quem recebe a presença do Espírito de Deus. O que Deus teria de enfrentar? Olha que coisa interessante. Veja o verso 17. Como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor se já não resta força em mim e se já não me resta fôlego? Olha que coisa interessante aqui. Por que Daniel ficou sem respirar? Ele disse que ele não tinha fôlego e no entanto ele estava falando e respirando. Isso é muito importante para que você comece a perceber o que é que Deus quer dizer numa situação como essa. Continue. Disse ele, não temas, homem muinho amado, paz seja contigo, ser forte e ter bom ânimo. Falando ele comigo fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, porque me fortaleceste. Não é lindo o negócio desse? Agora veja o verso 20. E ele me disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu virá o príncipe da Grécia. Olha que interessante. Eles estavam no reinado da Pérsia. Ali Daniel estava vivendo com eles e Jesus, Deus estava dizendo aqui por intermédio do anjo, por intermédio dessa boca desse ser celestial, estava falando abertamente que o próximo que viria seria o reino da Grécia. Depois que ele batalhasse com o reino da Pérsia. Por que você acha que Jesus, que Deus estava lutando, lutando com o reinado da Pérsia? Por quê? Porque Deus luta para que as pessoas entendam a verdade a respeito de Deus. Porque Deus luta pelo coração das pessoas. Deus se importa. Deus faz o possível para que as pessoas se convertam. Deus sempre está lutando pelos corações humanos. Sabia? Continua. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há comigo que se esforce contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha que coisa interessante. Queridos, com que império começou Daniel 11? Com que império? Dá uma olhadinha aí porque o próximo versículozinho já é Daniel 11. No primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. No próximo estudo, nós vamos entender claramente o que é Daniel 11. Você vai entender com clareza o porquê dessas coisas todas e porquê Deus abriu um leque para Daniel entender essas verdades. Queridos, eu quero comentar um detalhe muito sério com você. Deus se interessa pela humanidade de forma especial. Não há como você buscar ao Senhor Deus que alguma coisa não mude. Toda oração muda alguma coisa. Se não muda por fora, muda por dentro de você. Se não mudar por dentro de você, com certeza muda alguma situação. A oração tem um poder tremendo, um poder imenso de fazer coisas que nós nunca imaginamos. Que nós não temos a menor ideia. Deus tem um plano especial em nos fazer orar. E por que devemos orar se Deus sabe tudo? Alguma vez você já pensou sobre isso? Alguma vez já te veio isso na mente? Você dizendo, eu não vou pedir nada. Eu já ouvi pessoas que dizem isso. Eu não vou pedir nada porque Deus sabe exatamente o que eu preciso. Ele conhece. Queridos, a oração tem um poder fantástico de fazer com que nós venhamos mostrar para os seres celestiais o que é que nós estamos pensando. Quando nós oramos, o Senhor Jesus diz o que é que nós estamos pedindo. Envia forças do céu e respostas de nossa oração. O Senhor Deus não age arbitrariamente. Ele não faz as coisas simplesmente porque Ele quer. Ele trabalha em conjunto com a vontade humana. Ele trabalha de acordo com aquilo que nós estamos pensando, trabalhando, agindo. Com aquilo que nós trazemos no coração. Como os outros seres dos mundos e os anjos não sabem o que nós pensamos porque não são. Porque não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Eles precisam entender através daquilo que Jesus Cristo declara que nós estamos pensando. O que nós estamos pedindo, o que nós estamos ansiando, a nossa necessidade e o nosso desejo. Isso é grandioso. E quando pedimos, Senhor, mude a minha vida. Transforme o meu caráter. Aí nós estamos dando poder para Deus. Aí você vai dizer, como poder para Deus? Poder de direito. De Deus chegar e falar, vem assim, eu tomo esta vida porque ela está pedindo para mim para eu tomá-la. Eu vou me infiltrar na história desta pessoa porque esta pessoa está me pedindo para fazer isso. Deus não invade o coração humano. Olha que coisa incrível. A oração tem essa capacidade, este poder de fazer na nossa vida uma obra divina. De permitir abrir as portas para que Deus possa trabalhar em nós. Agora eu vou te dizer um outro detalhe. Até o desejo de orar vem de Deus. Isso não nasce de nós mesmos. Sabia que a fé é um dom de Deus? A fé é um dom divino. Isso de nós orarmos, pedirmos a Deus e insistirmos perante o Deus eterno, é um dom divino. Querido, em nome de Jesus, faça uso desta arma poderosa que você tem. Aliás, é a maior arma do universo. A oração abre as comportas do céu para derramar sobre nós o rio da água da vida. O poder do Senhor para que nós nos tornemos poder de Deus. Para que nós nos tornemos aqui nesta terra um testemunho vivo, eficaz. E é isso que você precisa. Foi assim com Daniel? Foi assim com todo aquele povo do passado que orava, que pedia, que buscava, que se entregava? Por que não com você? Por que não acontecerá contigo, com a sua vida? Eles foram ouvidos pelo Deus eterno? Deus ouvia estas pessoas e eu vou lhe dizer algo. Falava com elas. Você sabia que é possível que Deus fale com você? Qual foi a vez que você esperou que Deus falasse? Você já percebeu como são os nossos relacionamentos entre nós, pessoas? Já percebeu? Nós falamos com as pessoas e se existe comunicação, as pessoas falam conosco também. Bem, não é assim mesmo? Deus fala com você quando você permite que Ele fale. Quando você espera que Ele responda. Quantas vezes as nossas orações são tão rápidas, são tão fugazes, depressa, não é? Chegamos ali e oramos bem rapidinho, que nem se fosse a oração para a nossa comida, para o nosso almoço e jantar. Não é assim? Esse tipo de amizade que nós esperamos ter com o nosso Pai Eterno, com aquele que vamos viver para sempre, Quando foi a última vez que você orou falando para Deus todas as coisas que você tem na alma? Quando foi a última vez que você buscou do Senhor respostas e esperou nove anos, como fez no caso de Daniel? Isso é coisa muito séria, querido. Nós temos que aprender a orar, temos que aprender a buscar a presença do Deus Eterno. Temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude, me ensine a orar e seja sincero com Deus. É muito importante que você aprenda a ser sincero com Deus Eterno. Você fala, Maísa, de que maneira? Chega para Ele e comenta, Pai, eu não tenho vontade de orar, nem tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu gostaria de ter essa vontade. Quero te pedir que o Senhor me ajude a ter vontade. Pode imaginar algo assim? É isso que você tem que pedir. Isso é muito importante para que você possa abrir as portas do céu. E acontece uma outra coisa, abre também o seu coração. O coração da pessoa fica diferente. A oração modifica a pessoa que está orando. Algo especial que acontece com quem ora. Nunca você fica a mesma pessoa depois de orar. Bendito seja o nome do Senhor por isso, que nos ensinou a falar com Ele. Olha, queridos, eu vou dizer algo para você. Se você tem algum problema de ordem psicológica, de ordem social, de ordem espiritual ou financeira, eu quero lhe dizer que eu conheço. Eu conheço, eu conheço o maior psicólogo de todos os tempos. Aquele que é o maior de todos os psicólogos, que está sentado no centro do controle do universo, ele me chama de filha e eu posso chamá-lo de pai. E você pode fazer a mesma coisa. Pense nisso, querido. Isso é muito sério. Se você tem algo, algum problema financeiro, você pode falar diretamente com Deus. Você não precisa pedir que outra pessoa o faça por você. Deus se interessa por ouvir a sua oração. Converse com Deus, diga o que você está sentindo, o que você está pensando, quais são as suas necessidades. Peça para que Ele te oriente a respeito dos teus bens, das coisas que você tem, de como gastar, de como viver. Também peça ao Senhor que lhe ajude na sua área social. Como que você vai viver com seus amigos, o que falar, a maneira como se comportar com eles. Você sabia que Deus se interessa das mínimas coisas que acontecem com você? Desde um sapato furado até as guerras das nações. Esses são assuntos que interessam ao Deus eterno. Deus se importa com o que você come? Deus se importa com a sua família? Deus se importa com a sua casa? É interesse de Deus sim, isso é business de Deus, é assunto de Deus, é negócio de Deus. Deus está no controle do universo e no controle da vida que se entrega para Ele. Você gostaria de se entregar para Ele? De entregar a sua vida? Isso é possível de fazer sem precisar marcar hora. Você sabia? E nunca a linha que liga os seres humanos até ao céu nunca está ocupada. Nunca. Você não precisa pagar nem um centavo. O preço já foi pago. O preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. E ao soar o nome de Jesus, todas as portas se abrem no céu e na terra, meu amigo. Todas as portas se abrem. E o incrível é que cada vez que você fala o nome de Jesus, Deus Pai te recebe como se fosse o próprio Jesus. Isso não é grandioso? Isso é muito maior do que eu consigo dizer ou pensar. Porque no céu, quando eu falo em nome de Jesus, Jesus me aceita, Deus me aceita. Não é muito grande? Isso é verdade, isso é assim mesmo. E eu queria que você tomasse posse disso. Tomasse posse hoje. em todas as coisas que você precisa. Porque Deus vai atender como atendeu a oração de Daniel em Daniel 10. Como revelou para ele coisas grandíssimas. Como quer revelar na sua vida, na sua história. O que precisa acontecer. O que ele quer que aconteça com você. Esta Bíblia é a palavra escrita de Deus. A oração mostra para você a maneira como você pode caminhar dentro dos caminhos. da maneira como Deus deixou aqui para que você e eu pudéssemos viver. Querido, em nome de Jesus, permita que Deus faça essa mudança na sua vida. Entrega para ele essa parte especial da sua história. O dia de hoje. O seu estudo. A sua vida. A sua família. As tuas escolhas. Pode imaginar algo assim? As tuas escolhas. Deus tem um futuro reservado para quem se entrega para ele. Deus tem um futuro reservado para quem se oferece. Eu quero orar por sua família. Orar por você. Orar por sua história. Mas eu quero que você também aprenda a orar. Que viva uma vida de oração. Que passe o dia falando com Deus. Por todas as coisas que lhe acontecer. A mínima preocupação. A mínima necessidade. Que busque a presença do Deus eterno. Que fale com ele. Seja o que for que lhe traga descontentamento. Que tire a sua paz. Qualquer coisa que passe com você. Tira a paz de Deus também. Por favor. Busque a Deus orando. Vamos orar agora? Eu quero orar com você. Quero buscar ao Deus eterno. Por sua família. Por você. E por sua decisão. Vamos orar? Quando eu falo vamos orar. É que eu quero que você ore junto. Vamos lá. Misericordioso Deus. Santíssimo Senhor. Muito obrigado por ter ouvido a oração de Daniel. A oração dos teus outros servos descritos na Bíblia. E ouvir todas as orações que são feitas nessa terra Senhor. Onde o Senhor se envolve com a humanidade. Onde o Senhor se oferece. Eu sei Senhor que na tua palavra está escrito que o Senhor cerra os seus ouvidos para quem não ouve a sua lei. Meu Deus. Em nome de Jesus. De agora em diante nós já entendemos. Já compreendemos. Qual é a sua vontade para com a nossa vida. Nós queremos aprender a te obedecer e a viver da forma correta. Te peço por essa querida pessoa que está nos ouvindo em casa. Que ela tome uma decisão ao teu lado. E estejamos morando para sempre contigo quando Jesus Cristo voltar. Que não sejamos contados entre os infiéis. Mas sim entre aqueles que foram chamados para a hora mais fantástica da história da terra. Em nome de Jesus que está no lugar Santíssimo. Nos entregamos. Eu entrego esta pessoa. Por tua graça e por teu amor. Em nome dele. Amém Senhor. Que Jesus abençoe você. E até o próximo estudo.